Olá, empreendedor! Esse é o nosso terceiro vídeo da série de 5 que eu estou fazendo para ajudar você a construir uma marca mais forte para o seu negócio, para o seu produto. Então, hoje nós vamos falar sobre tipos de marca, a natureza, a forma de apresentação. Eu sou Aguinaldo D'Alberto, fundador da CRI Marcas, e no primeiro vídeo da série eu falei sobre o conceito de uma marca, a importância dela para o seu negócio. Se você não assistiu, volta lá e assiste, que é muito legal esse vídeo. No segundo vídeo, eu mostro para você, empreendedor, como pesquisar se a tua marca já existe lá no site do NPI. Isso é importante para você também não perder tempo no planejamento da sua marca. De repente você está aí criando uma marca e essa marca já está até protegida ou registrada no NPI. Então vamos agora compreender o que é uma marca, suas formas de apresentação, conforme a Lei nº 9.279, de maio de 1996. Bom, naturezas de uma marca. Elas são classificadas como produtos, serviços, coletivas ou de certificação. Produto é basicamente toda marca que representa um produto. Serviço também, isso é tranquilo. Toda marca que representa um serviço. Marcas coletivas são marcas de propriedade de uma associação, uma cooperativa ou um sindicato. Ou seja, ela representa várias pessoas, vários donos que estão vinculados a esse sindicato ou essa cooperativa. Então são chamadas de marcas coletivas. Marcas de certificação são marcas que precisam passar por um processo de certificação, como origem, forma de produção, forma de fabricação, entre outras características que são pré-definidas, que devem seguir esses padrões para que aquela marca seja certificada. Agora vamos entender a forma de apresentação de uma marca. Que elas podem ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Ok? Vem comigo, eu vou mostrar aqui para você. Então, marca nominativa. É toda aquela marca escrita ou falada. Tá? Então, como exemplo aqui, Corona, Rancho Gaúcho, Chrome. Agora vamos para a marca figurativa. É toda aquela marca conhecida também como emblemas, desenhos, símbolos. Tá? Como nós temos aqui. Quem não conhece o símbolo da Playboy, da Shell, da Nike. O próprio Chrome que a gente mostra lá atrás como marca nominativa. Aqui ele está somente com um emblema. Ok? Então, aí a gente pode ver a importância de ter uma marca muito bem construída. Tanto ela nominativa como figurativa. Porque a maioria das pessoas, no olhar uma marca da Nike, já conseguem identificar essa marca. Então, aí está a importância de você construir uma marca forte, uma marca bem planejada, bem estruturada. Para que as pessoas simplesmente olhem para o logomarca e já identifiquem, já conectem com a sua marca. Então, a marca figurativa basicamente é a imagem, o desenho que representa a marca. Agora, marca mista. A marca mista nada mais é que a união da marca nominativa com a marca figurativa, formando aí um conjunto misto de marca com o logotipo e a nomenclatura da tua marca. Bom, então aqui na marca mista nós temos como exemplo a Coca-Cola, a Avon, a Corona que eu citei lá na parte nominativa. Olha a marca Chrome aqui, com a parte nominativa e com a logomarca. Aqui ela passa a ser uma marca mista. Um exemplo aqui, Shopping Gaúcho é uma marca mista. No caso da Coca-Cola, nós temos uma grafia representada de uma forma estilizada, uma forma única. Mesma situação a gente encontra no caso da Avon. Nós temos uma grafia, uma forma estilizada, única, que diferencia das outras marcas. E o que é a marca tridimensional? A marca tridimensional, ela constitui a forma da embalagem do produto que vai diferenciar dos seus concorrentes. Como exemplo, o Bapom, a Coca-Cola, o Yakult e o Tablerone. Além das formas de apresentação nominativa, figurativa, mista ou tridimensional, as marcas também têm alguns princípios legais, como territorialidade, especialidade e sistema atributivo, que eu vou falar no próximo vídeo. Eu espero, sinceramente, que esse vídeo de hoje tenha ajudado a você a compreender um pouco mais sobre a construção de uma marca, as formas de apresentação. E se você gostou, curta o meu canal e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e muito sucesso na construção da tua marca. Tchau!